Vamos, 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 vamos! Da vitória do Corinthians, eu falava para eles, e quando a gente começa o treinamento tático, eu tinha, aqui vence o Corinthians, e o trabalho que o técnico médio, ele é individual, e não importa se é o time que vai iniciar ganhando, que ganha o trabalho tático, ou se é o time que vai ficar no banco e ganha o trabalho tático, todos ganham, o Corinthians ia ganhar. Eu não pensei que ia conseguir uma resposta Foi boa, né? Foi a verdade Foi legal Mas eu não sabia, foi bem? Fui bem Mas eu falo isso daí pra eles mesmo Porque eu tinha comigo O time que vai pro jogo Ganhou do time que é Considerado que não vai pro jogo Mas vem cá, quando eu tava no time de baixo Eu não sou do time, então Eu como atleta falava, então não sou O Poi fazia isso na portuguesa Enquanto o time titular não ganhava, eu na portuguesa Ele não parava o treino Esse cara falou assim, deixa o time titular ganhar Senão não vão ficar aqui até as 10 horas da noite